Estive a pensar, e nós estávamos aqui há pouco a falar um bocadinho sobre isso, de quase best-off, de pensar quais foram os momentos mais interessantes que tu tiveste, os melhores. Quem é que fez esta playlist? Quem é que achas fez esta playlist? Quem é que achas que está ali... A minha Madalena. A revelar. Pá, é que é uma atrás da outra, best-off de ouvir o meu iPod. Mas olha, foi também o Jorge, que ele saiba que tu gastas. Propos para o senhor que fundou o movimento Errado. O que mais? Eu tenho que estar propos. Verdade, verdade. Uma das cenas que tu mais gostavas e gostas neste programa também, e que sempre que foste grande defensora, são as rubricas. Sim, sim! Sim! Tragam de volta a comida, tragam de volta o Romão para falar dos jogos, tragam de volta a Bárbara para falar da roupa. E o que é que tivemos mais? Tivemos boé de coisas. Ou, por exemplo, sei lá, a Vânia para falar de sexo. A Vânia! O que é que foi? Olá, Vânia! Estou muito feliz por estarmos aqui, Vânia. Oh, Vânia, estamos tão contentes que tu teres voltado. Eu tinha tantas saudades de vós e nós duas. Porque eu até trouxe uma amiga hoje. Porque tu até trouxeste a Virgínia. A tua amiga é um bocadinho, não sei. Nós batizámo-la. Nós somos quatro. Batizámo-la é a Virgínia. Ah, é? É. Virgínia é a Virgínia. Pronto, vocês sabem que também há tantos nomes que chamam, não é? Tipo, desde a Fofinha, o Fipi, a Lolo. A Tareca. Se tu tiver a ver com patos, dá. Quá, quá? Não, não. Tipo, a Tareca e... Nunca se vê mais. Pombinhas. Não, Vânia. É o tema de hoje. É a Vânia. E vais falar sobre... E trouxeste a tu, imagina. Tu gostavas muito da Vânia da... Eu adoro a Vânia. E a Vânia tem as melhores saídas, sempre. Eu nunca mais me vou esquecer de um dia em que a Vânia entrou aqui no estúdio e disse com o ar mais apavorado do mundo. Alguém viu o meu pênis. É que ela deixava aquilo em todo lado. Ela perdia o raio da coisa por todo lado. Eu por acaso também vou, acho que vou já começar a tomar nota, quando for o meu último programa. Também vou ter uma piada da Vânia que ela me disse uma vez que foi por causa dos preservativos, dos tamanhos dos preservativos. Ela disse sobre o XXL, se ficar muito grande dá um lacinho. Vânia, Vânia, temos de conversar. Sempre com os melhores consejos. Olha, outra das rubricas que tu sempre gostaste muito também e que fazias questão de vestir tudo o que acontecia por lá. Ai, a Bárbara. Achas que sabes vestir com a nossa Bárbara do O. Vamos ver mais um bocadinho também de uma dessas rubricas. Vamos encantar. Bárbara do O. Está de volta e eu estou já a fazer comprinhas. Mas já percebi. O que é que se passa aqui? Estás indo muito entretida. Estou muito entretida. O que é que se passa nesses cabidos hoje, Bárbara? Olha, hoje como é a penúltima, achas que estás vestir antes de férias. Hoje decidi fazer uma surpresa às meninas e hoje é só meninas. E para a semana é só rapazes. Não achem que eu tenho que preferir ser só por meninas? Não, pelo contrário. Portanto, hoje é só coisinhas para as meninas? Sim, a ida à praia, coisas mimos que nós gostamos de levar para a praia e que os rapazes não percebem. Mas o que é que levas aquilo para a praia? Que chata. Não, comecei para perguntar. Por que é que precisas de um saco tão grande para ir às... Exatamente. Agora vão perceber o que é que as raparigas precisam de um saco tão grande para a praia. Isso foi só para mostrar a Maria como ela fica bem de cabelo liso. Basicamente, serviu só para isso. Mas olha, as raparigas eram mesmo um dos momentos que tu mais... Eu adorava, adorava. E uma das minhas... Eu gostava de todas. Todas elas tinham... Não só a pessoa era especial, como os assuntos normalmente também muito interessavam. Sim, o prato do dia era uma que tu gostavas muito também. Eu adorava o prato do dia porque adoro a Margarida Magalhães e adorava as coisas que ela cozinhava. E acabávamos todos a comer. Nós também, sempre. Acabávamos todos a comer no final do programa. A Bárbara é minha amiga, vocês se calhar não sabem isto, mas a Bárbara é minha amiga desde o liceu. A Bárbara, eu conheci a Bárbara, tinha 13 anos e de repente estávamos num programa juntas. E o Pergunta ao Que Quiseres, nunca me vou esquecer. Eu ainda hei de tornar o Pergunta ao Que Quiseres num programa. Só um programa, Pergunta ao Que Quiseres. Que Quiseres corriam assim tão bem, não é, Maria? Ai, o cura! Como é que ela se sabe? Eu vou mandar as boas-vindas ao DJ mais sexy do país. O cura! Estás preparado para responder a tudo? O que é que já andas a preparar o que vais mostrar ao pessoal nessa noite? É uma noite forte. Muito forte. Vais ter de estar em forma. E é também muito grande. Já está tudo a suspirar. Vai ser complicado. Está a correr muito bem. Para também mostrares aquilo que andas a fazer. Depois tem aquela parte da festa à noite, mas... Quem estiver lá em casa e já estiver cheio de inveja das cenas que nós temos aqui. Bom, aquela parte das relações pessoais... O DJ mais sexy do país. O cura! Olá, cura. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Foi a entrevista possível. Foi a entrevista possível com o cura. Maria... Não, e nisto estava... Eu cometo sempre água com o cura. Eu não sei se foi desta vez, se foi de outra vez que ele cá veio. Que eu fiz uma introdução enorme. Que ele era sexy, lindo de morrer. As miúdas caíam para o lado. Ele era incrível, espetacular. E estava a namorada ali sentada. A lançar-me uns olhos. Mas pronto. Mas olha, não falámos aqui de uma que eu sei que tu também gostaste muito também. Não temos vídeo para Pinterest. Mas o Mas o Pvencer Isto... O Mas o Pvencer Isto eu adorava. E espero que tragam de volta o Mas o Pvencer Isto. Quem não viu OCC na altura era uma rubrica que nós tínhamos para encontrar novos talentos. E encontrámos. E encontrámos. E havia de tudo. Desde a música, havia uma miúda que acabou por ganhar uma das edições que desenhava. Como eu nunca vi. Havia de tudo um pouco dança. Era muito gíio.